Vou trancar meu coração e vou jogar a chave fora Amor pra mim vai ser assim, se chega hoje, amanhã eu mando embora Vou trancar meu coração e vou jogar a chave fora Amor pra mim vai ser assim, se chega hoje, amanhã eu mando embora Já cansei de sofrer, já cansei de chorar Por isso jogo a chave fora, jogo a chave pro meu coração descansar E se libertar Amor pra mim vai ser assim, se chega hoje, amanhã eu mando embora Amor pra mim vai ser assim, se chega hoje, amanhã eu mando embora Já cansei de sofrer, já cansei de chorar Por isso jogo a chave fora, jogo a chave pro meu coração descansar E se libertar E se libertar, vou trancar meu coração e vou jogar a chave fora Amor pra mim vai ser assim, se chega hoje, amanhã eu mando embora É se chega hoje, amanhã eu mando embora Mas se chega hoje, amanhã eu mando embora Se chega hoje, amanhã eu mando embora